Oi, oi meus amores! Tudo bem, gente linda? Então, hoje eu vou ensinar vocês a customizar uma brusinha de mão de comprida ou qualquer brusinha, que é assim ó, pequena, então você pode fazer, você quer deixar bem diferente Então, menina, menina, vem comigo, vem pro mundo da Lorraine Da onde eu tirei isso? Vamos lá Então, gente, eu vou costumar usar essa aqui, ó Ela é bem bonita e eu não quero, olha, é transparente aí Então, vamos lá, eu vou cortar ela assim Espera aí que eu já... Então, gente, eu já tirei Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar Sua brusa E vai cortar ela, sua manga Mas você vai ter que fazer de dois e dois dedos, tá? Tipo, você coloca, mede dois dedos Aí você corta, mede dois dedos Aí você corta, mede dois dedos, você corta, mede dois dedos, você corta Tá? E eu vou mostrar qual foi o resultado Então, gente, o lado, o lado ficou desse jeito, ó Eu não fiz de medir no dedo, senão ia demorar bastante Eu fiz a olho mesmo Ó Tipo, eu não sei se dá pra vocês verem Vou mexer aqui pra vocês verem, ó Cortei até aqui embaixo Agora vamos pro outro lado Não repare Não li, gente Eu tô gripada, tá bom? Acabei de cortar Tá meio escuro, né, gente? Então, peraí que eu vou mudar de posição aqui Pronto, eu acho que assim tá melhor, né? Ai Ó Gente, é linda, né? Agora ficou, acho que ficou mais linda ainda Gente, eu tinha jogado essa blusa fora porque Ela tava meio rasgada, sabe? Porque eu tenho mania de pegar Essas blusinhas que já é fininha assim E fica mordendo Aí eu acabava rasgando Ó, fazendo furinho Quer ver? Fazendo furo Mas acho que nem vai Dá pra perceber direitinho Não vai dar pra perceber, eu acho Ainda a manga tinha bastante Porque eu sou mais de morder a manga Tipo aqui, ó Ficou mais perto, aí fica assim Nas costas também tem um pouco Acho que só tem um, ó Então, gente, essa blusa aqui já tava faz tempo Na sacola pra dar pra outra pessoa Só que eu decidi hoje Pegar ela e customizar Eu não tenho nada pra fazer Então eu vou colocar aqui Pra vocês verem como que vai ficar essa brusa Ó, já estou contente já, gente Ah Eu cortei a olho também, gente O ruim é só que você enfia Vai enfiar o braço, vai enfiar os dedos aqui Agora eu não sei se ficou do lado de fora ou se ficou do lado de dentro Dois Deitei Agora você ajeita aqui o braço Olha, gente Como ficou? Ficou bonito Quer ver? Ó Parece um vestido Ah Se você quiser também, gente Você pode fazer assim, ó Pode pegar e puxar, sabe? Se você quiser Se você quiser Você pode rasgar mais Eu acho que eu vou deixar assim mesmo Eu rasgo mais Eu rasgo mais Ah, eu não sei Ó Aí você vai puxando aqui Os Negócios Coisado Eu puxo pra ficar mais largo, sabe? Mas se você não quiser E quiser deixar assim mesmo Você pode Mas eu quero puxar Olha, gente Que bonito Que ficou Eu não sei Eu acho que eu vou fazer babadinhas aqui também Eu não sei o que eu posso fazer aqui embaixo É... Eu acho que eu vou rasgar mais Por vocês Por vocês Por vocês mesmo Eu vou rasgar Não sei se eu rasgo mais Ou se eu não rasgo Acho que eu vou deixar assim mesmo Porque meu pai não gosta muito de roupa rasgada Se você quiser também, gente Vocês podem fazer assim, ó Tipo, aqui Ele não vai ficar aqui Assim Aí você pode rasgar Ele bem Rasgue ele bem Assim Aí ele vai ficar meio caído Mas eu preferiria assim mesmo Então... Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram... Deixe se eu gostei Não se esqueça de se inscrever no canal E... Tchau Uma vez eu vou rasgar mais Eu acho que eu vou rasgar mais Um... Tchau Tempo Tempo Deixe Tempo 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 Obrigado.